Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Novidade nos cartões de crédito do Banco Inter. Mudaram de novo, tá mais bonito, né? Tá em pézinho agora como os demais cartões que o mercado vem fazendo, né? Exatamente como do BTG, do C6 Bank, não é verdade? Os cartões agora neste formato que eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo. Aparece apenas seu nome, né? Bem legal, o nome Tecnologia Contactless por Aproximação e o nome da bandeira. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, volta à renda. Meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, olha o formato dos cartões novos do Banco Inter. O Gold, o Platinum e o Black. Ficaram realmente bonitos, né? Os cartões... Só uma ressalva. O BMG Digital e o Banco Inter, laranja com laranja, está muito parecido à tonalidade das cores. Então, o tom laranja ficou bem parecido um com o outro. Então, fica essa ressalva para o Banco Inter aí. O demais, o Platinum e o Black, ficaram bonitos. Top, né? Olha o Contactless do Banco Inter no preto do Black. Ficou bonitinho, né? Ficou show. Vamos conhecer os benefícios desses cartões e como que eu faço para ter esses cartões do Banco Inter. Como vocês sabem, o Banco Inter trabalha com as versões Gold, Platinum e Black. Esses três cartões internacionais, ou seja, você pode comprar ele no Brasil, fora do Brasil, as três versões, Gold, Platinum e Black. Quando você abre uma conta no Banco Inter, você pode, de cara, ser aprovado no crédito. Ou, você vai receber o cartão, na modalidade Gold, que é esse laranja, débito. E assim que o cartão estiver em trânsito, você já pode solicitar, então, o crédito para o Banco Inter. E se for aprovado, antes mesmo do cartão chegar, o limite será implantado no seu cartão. Está de débito, múltiplo, débito e crédito. Todos eles, múltiplo, débito e crédito. Você pode usar no débito ou no crédito. Vamos conhecer os benefícios do cartão Gold, que é a entrada principal do banco. Lembrando que os cartões do Banco Inter, Gold, Platinum e Black, não existem anuidade. É anuidade zero para sempre. Gold, Platinum e Black, anuidade zero para sempre. Conheça os benefícios do cartão Gold do Banco Inter. Seguro proteção de preço, seguro compra protegida, garantia estendida original, Mastercard surpreenda, Mastercard Global Service e ofertas especiais Mastercard. Esses são alguns dos benefícios deste cartão variante Gold, internacional, Mastercard, Banco Inter. Já o cartão Platinum, você adquirir ele, você tem que ser um cliente com investimento de R$50 mil ou mais e solicitar esse cartão versão Platinum Mastercard sem anuidade. Outra forma de você ter esse cartão é você ser cliente ON do Banco Inter. É uma conta segmentada do Banco Inter. Você precisa ter R$50 mil de investimento na conta segmento ON ou uma renda de R$6 mil ou mais. Ou seja, precisa cair os últimos três pagamentos na conta do Banco Inter, pagamento de R$6 mil ou mais para que você fique apto a ter a opção de ser um cliente ON do Banco Inter. E sendo cliente ON, você pode solicitar o cartão versão Platinum totalmente grátis também através da renda de R$6 mil ou mais. Mais uma opção seria você ter um crédito imobiliário com o Banco Inter ativo, também se torna cliente ON. Então você pode ser cliente ON através do financiamento imobiliário ativo, através da renda de R$6 mil ou mais, os últimos três pagamentos ter caído na conta do Banco Inter ou o investimento de R$50 mil ou mais, tá certo? Então cliente ON é dessa forma. As três opções te dão direito ao cartão Platinum. E a outra opção é você não ser cliente ON, mas tem um investimento de R$50 mil ou mais, também tem a opção do cartão Platinum sem anuidade do Banco Inter. Benefícios do cartão Platinum do Banco Inter. Price Cities, Mastercard Airport Concierge, assistente de viagem, Mastercard Travel Heroids, assistência global de emergências. Então esses são alguns dos benefícios do cartão Platinum do Banco Inter. Vamos conhecer então agora o cartão Mastercard Black. O cartão Mastercard Black do Banco Inter você pode tê-lo através do investimento mínimo de R$250 mil ou mais ou por convite do Banco Inter. Até mesmo quando acontece aquela rodada de investimento Semana Week do Banco Inter, você também pode fazer o upgrade do seu cartão do Gold para o Platinum e Platinum para o Black. Ou seja, se você é cliente do Banco Inter e tem o cartão Platinum e na rodada de investimento na Semana Week você participa, você pode transformar o seu cartão do Platinum para o Black se você atingir então a pontuação mínima para transformar o cartão Platinum em Black. Tá ok? São as opções de ter então o cartão Black do Banco Inter, como eu e o pessoal do canal fizemos, né? De ter o cartão Black do Banco Inter na Semana Week, tá bom? Vamos conhecer então os benefícios deste cartão. Price Cities, sala VIP de Guarulhos Grades, Mastercard Airport Experience, fornecido pelo Longe Key. Os cartões do Banco Inter Mastercard Black é ilimitado, tanto o titular quanto os quatro adicionais. Você não paga nada para entrar na sala VIP e lounge key do Banco Inter junto às salas VIP, tá ok? Então, ilimitado para o titular, ilimitado para os quatro adicionais que você deu o cartão. Então, somente o titular e adicionais entram em sala VIP grátis do programa lounge key, ilimitado. Os convidados pagam 32 dólares, tá ok? Então, titular e adicionais não pagam nada para entrar na sala VIP do programa lounge key. Boingo Wi-Fi, Mastercard Travel Heroids, Mastercard Airport Concierge, assistência global de emergência e assistente de viagem, garantia estendida. E esses são alguns dos benefícios que o cartão do Banco Inter tem em benefícios junto a Mastercard Black, tá certo? Bem, gente, agora vamos saber os programas de pontos desses cartões. Vamos lá, eu vou colocar os três cartões aqui na tela, então começando pelo Gold. Se você tiver o cartão Gold, tiver a fatura em débito automático, pagar em dia a fatura, você vai ganhar 0,25% de cashback para o Gold. No Platinum, 0,50%, tá bom? E no Black, 1% de todas as suas compras realizadas com o cartão Black, ganha 1% de cashback. Leandro, eu pago alguma coisa para adquirir o programa de pontos de cashback do Banco Inter? Em hipótese alguma. É um programa totalmente grátis. Tem o cartão, seguiu as regras, você não paga nada para ter o programa de pontos, no caso, de cashback do Banco Inter. 0,25% no Gold, 0,50% para o Platinum e 1% para o Black, são os benefícios que você tem também com o Banco Inter em cashback, tá certo? Totalmente grátis. Anuidade grátis, programa de pontos grátis. Leandro, a conta do Banco Inter, vale a pena? O Banco Inter é um banco digital, considerado um dos melhores bancos digitais do Brasil, não tem anuidade nos cartões, não cobra pelo programa de pontos, saques ilimitados nos caixas 24 horas, totalmente grátis, saques ilimitados nos caixas saque e pague, totalmente grátis, transferências grátis, TEDs grátis, PIX grátis. Você faz tudo pela conta do super aplicativo do Banco Inter, totalmente grátis. Tem shopping, tem previdência, tem home broker, tem investimentos, tem fundos de mercado, você pode fazer, comprar ações de mercado, junto à conta, no super aplicativo do Banco Inter, junto aos investimentos SPY. Você tem poupança, você tem CDBs, Cricra, LCI, LCA e muito mais benefícios aí, junto ao super aplicativo e também investimentos com cashback no Banco Inter. Tem também o Inter Travel, que você pode comprar passagens por companhias aéreas e fazer uma reserva e tudo mais no super aplicativo do Banco Inter. Tem o shopping do Banco Inter, onde você pode comprar os produtos do Banco Inter, também no super aplicativo e nos mais variados parceiros que tem dentro do super aplicativo do Banco Inter também. Por tudo isso, você vai encontrar seguros, previdência, consórcio, seguro de vida e outros mais no super aplicativo. Por isso eu digo para vocês que é um banco com um custo-benefício maravilhoso, porque não tem nada de tarifa, vezes nada. Então, eu quero economizar, eu tenho um cartão de crédito com cashback, tenho um programa de pontos, que é o cashback de graça, faço saque grátis, transferência grátis e não cobro nada. Não tem mensalidade, não tem surpresa na conta. Então, esse é o Banco Inter 2021, com os seus novos cartões, agora Gold, Platinum e Black. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de ouro para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciantes, plenos, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.